Digno de honra Digno de honra Digno de honra Digno de honra Signo de glória, ordeiro de Deus Signo de honra, signo de louvor Signo de glória, ordeiro de Deus Aleluia! Signo de glória, ordeiro de Deus Sentar que o glória, ordeiro de Deus Que o glória, ordeiro de Deus Estou a dançar, que é que voltará Toda terra se alegra e tanta em seu louvor Signo de glória, ordeiro de Deus Signo de glória, ordeiro de Deus Digno de amor, digno de glória, fornejo de Deus. Santo, 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 Senhor. Santo, 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 meu Senhor. Santo, 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 meu Senhor. Santo, 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 meu Senhor. Digno de amor, digno de glória, fornejo de Deus. Cineco de amor, digno de glória, fornejo de Deus. Cineco de amor, digno de glória, fornejo de Deus. Cineco de amor, digno de glória.